O deputado Sérgio Vidigal do Espírito Santo apresentou o projeto que obriga bancos, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a manter em local visível e de fácil acesso ao público cópia digital ou impressa do Estatuto do Idoso. A propositura poderá ser aprovada somente com a concordância das comissões. Foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família, seguindo o parecer da relatora deputada Flávia Moraes de Goiás, que apresentou o substitutivo que não alterou o conteúdo do projeto. Passará ainda pelo exame das comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Disponibilizar cópia do Estatuto não contribuirá para a sua divulgação. Além disso, será mais um item a ser fiscalizado pelas autoridades, gerando necessariamente um custo público. Os beneficiários do Estatuto, que são os próprios idosos, são os que devem cobrar diretamente seu cumprimento. Até a próxima.